Bom galera, é o primeiro penalti que eu vejo o Gabigol bater ao vivo aqui com vocês, né? Num react. Será que eu vou zicar ou será que vai ser gol? Vai partir o Gabigol pra cobrança? Opa! Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje galera, estamos trazendo Flamengo e Olímpia. Jogo de ida da Libertadores, quartos de finais. O meu palpite pra esse jogo é que o Flamengo golei o Olímpia. E hoje vai ser 5x1 Flamengo, beleza? Três gols do Gabigol, vai fazer um high-trick. Um gol do Pedro e um gol do Michael. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no canal, beleza? Hoje o Flamengo vem com a seguinte escalação e só passa aí na tela pra vocês, beleza? Creio que o Flamengo seja muito ofensivo pra afastar a sombra do fantasma do Internacional que goleou o Flamengo no último jogo por 4x0. Creio que o Flamengo hoje meta 5x0 na Olímpia e já garanta a classificação pra próxima fase. Rala bola! Flamengo e Olímpia hoje com torcida, hein galera? 2 mil torcedores puderam entrar hoje no estádio com capacidade de 10% da lotação máxima, que é 20 mil. Hoje a torcida do Olímpia tá lotando o espaço reservado pra eles de 2 mil lugares. Ximaria. Nossa, que passe. Nossa, que defesa, mano. E jogada do Bruno Henrique. Essa bola aí se o Gabigol deixa passar, o Arrasqueta chega sozinho do outro lado, hein? O Bruno Henrique não foi forminha, deu o passe. Se fosse outro jogador, teria soado no gol, hein? Ele tá aí, não para, hein? Aí não para, não para. Se ele cair ali é pênalti. Tô achando que agora vai ser gol, hein? Quase que eu acerto, hein? Pessoal, agora o jogador do Olímpia acabou se lesionando na dividida com o Arrascaeta. Ele chegou muito forte na bola e o Arrascaeta no movimento involuntário acabou indo se defender e acabou acertando a mão no rosto do jogador do Olímpia. O jogador do Olímpia tá inconsciente e tá sendo atendido até de ambulância. Agora provavelmente ele vai sair do jogo de ambulância. E a torcida do Olímpia tá fazendo uma boa pressão ali pro Juizão Amarelo ou Vermelho com o Arrascaeta. Oxi. Nossa, que isso, Diego Alves? O que que aconteceu com o Diego Alves? O jogo tá pegando fogo aí, a pancadaria tá comendo solto. Pra mim, tá faltando muito Gabigol no jogo. Gabigol não tá conseguindo entrar no jogo, tá errando muitos passos, tá dominando a bola. Com a marcação já em cima e tá perdendo essas bolas. E abriria o Gabigol também. Pode ser que o Gabigol possa continuar no campo. Tira o Everton Ribeiro ali, que coloque um time com três atacantes. Abre o Gabigol pra ponto, o Brunenho aqui na outra, o Pedro na frente. Com o Arrascaeta armando o jogo, também fica muito bom. Que defesa! Tá, prelo, que defesa. Tá impedido, hein? Que defesa. Que passe, que passe. Ih, Arrascaeta tentou cravar o pênalti, hein? E tava se expulso. Galera, Felipe Luiz expulso, faltando apenas três minutos pra acabar o primeiro tempo. E agora, Flamengo muito prejudicado pro segundo tempo. Eu acho que foi pênalti no Arrascaeta. Se for pênalti, anula tudo. A questão no pênalti, vai anular o cartão veneno do Felipe Luiz. E aí, o Flamengo vai ficar muito mais confortável, né? Mudou tudo, hein, galera? Como eu falei pra vocês, achei que tinha sido pênalti no Arrascaeta. E agora, o Felipe Luiz volta da expulsão. E agora, o Flamengo pode ter um 2x0, que é embaçado, hein? Bom, galera, é o primeiro pênalti que eu vejo o Gabigol bater ao vivo aqui com vocês. Um react. Será que eu vou zicar ou será que vai ser gol? Vai partir o Gabigol pra cobrança. E é gol. Embaçado, né, cara? O maluco não é rápido, não. Segue o placar que eu falei. 5x1, Flamengo. Um gol do Pedro, três do Gabigol e um do Mishael. Olha o gol. Gol do Olimpia, galera. 2x1, jogo tapando fogo, hein? Que desatenção no Flamengo. O Salve Henrique saiu pra fazer linha de perdimento. O Ísalo tomou bola nas costas. Ficou com dois jogadores marcando e aí não teve jeito, né? Final de primeiro tempo, pessoal. 1 para o Olimpia, 2 para o Flamengo. Vou dar uma resumida no primeiro tempo pra vocês aqui. Uma análise tática. O primeiro tempo no Flamengo foi bom. Contudo, Gabigol e Everton Ribeiro muito abaixo do resto do time. Melhor em campo para mim. Arrascaeta disparado. O Bruno Henrique também tá conseguindo boas arrancadas. Porém, o último passe não tá sendo bem feito. E o Bruno Henrique não tá tendo essas oportunidades cada cara com o goleiro. A única que teve deu o passe pro Arrascaeta fazer o gol. Já no lado do Olimpia, o time tá caindo muito na pilha da torcida. O Roque Santa Cruz é o melhor jogador do time, junto com o Délio Gonzales. Dois jogadores bons. Porém, o time em si não é tão bom. Acredito ainda nos 5x1 pro Flamengo. Vamos ver o que acontece agora no segundo tempo. Já volto com vocês um segundinho. Volto o segundo tempo, galera. Vocês que estão ansiosos aí pra saber como vai ser a minha reação agora no segundo tempo. Bora lá. Nenhum dos times teve alteração. Botaram da mesma forma. E eu ainda acredito que vai ser aquela goleada do Flamengo. Bruno Henrique chegou, limpou, bateu o Gabigol. Caramba, 3x1, meu. O cara se posiciona bem demais o Gabigol. Ele tem um posicionamento muito bom. Muita gente fala, nossa, o Gabigol só faz gol de barra atrás. O cara se posiciona muito bem, meu. 3x1 pro Flamengo. É o segundo do Gabigol. Falei que eu ia fazer o Hatsby. E lembrando que eu falei do Pedro. Aí você ainda fala, nossa, Matheus. Mas você é tão burra assim. Não sabe nem o que o Pedro ia jogar. Foi mal, galera. Eu não sabia. Aquela lesão que o Pedro teve no jogo anterior era muito séria. E infelizmente não tá nem no banco hoje. Então, vamos ainda do 5x1. Fala com a Rascaeta no lugar do Pedro aí que fica tudo certo, beleza? Continuarei no meu palpite. 3x1 do Gabigol, 1x1 do Rascaeta e 1x1 do Michel. Arrascaeta. Eita, quase saiu o quarto, hein? Que cagada do Flamengo. Cagada, nossa. O cara cabeceou e bateu no atacante. O cara tirou o gol. O Flamengo já fez duas alterações. Mudou as duas laterais. Porque os dois laterais do Flamengo estavam amarelados. E agora eu farei uma alteração tirando o Everton Ribeiro e colocando o Michel. Já que o Pedro não tá à disposição hoje. Acredito que o Michel daria mais velocidade, já que o Everton Ribeiro vem muito mal no jogo. Não tá desaparecido. E já faz um bom tempo, já que o Everton Ribeiro não consegue jogar bem no Flamengo. Só eu falar do cara. Só foi eu falar do cara que ele aparece. Quase que faz um golaço aí, ó. Oxi. Nenhum que vai cruzar a bola e vai pro gol. Quase que ele faz o quarto gol do Flamengo aí. Que passe. Que defesa. Nossa, eu achava que era gol. Caramba, o Everton Ribeiro errou esse gol, mano. Eita miséria. Que essa bola não entrou como? Aí, Renatão. Finalmente, pra ver que você acha o último vídeo que eu falei pra você aí, ó. Assiste meus vídeos no jogo contra o Inter. Nesse jogo agora, você deve estar entendendo o que eu tô falando, né? Entrou o Michel no lugar do Everton Ribeiro agora. O Flamengo provavelmente vai abrir Michel e Bruno Henrique pelos lados e Gabigol no meio. Com o Arrascaeta vindo de trás, com o meio. O Flamengo foi o mais ofensivo assim. Provavelmente, o Flamengo tem tudo pra fazer o quarto gol e o quinto ainda. Tem muito tempo. O Flamengo tá errando muito gol. O Flamengo tá errando gol. Vai errando. Tá errando qualquer jogador. Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego. Quem mais quiser errar gol, ele tá errando. O Flamengo já perdeu 45 gols nesse segundo tempo. Tá incrível o tanto de gol que o Flamengo vai errando. Aí é embaçado, hein? 4x1. Eu falei que o Gabigol faria 3, né? Esse daí foi um presente. Vamos colocar aí pra conta do Gabigol esse quarto gol do Flamengo aí. Faltar um pra eu acertar. Se o Flamengo não tivesse errado tantos gols assim, seria acertado. Ó o Michel pra fazer o quinto. Ó o Michel pra fazer o quinto. Caramba, Michel. Faz o quinto pra eu acertar essa merda de esplacar, mano. Caramba, e ainda acertar que nem fazer o gol, mano. Desgrama. Acaba o jogo, galera. 4x1 para o Flamengo. O Gabigol já meteu uma briga ali agora no final do jogo. Mas tá tudo na paz agora. O Gabigol já tá mais tranquilo, abaixando os ânimos do Gabigol. 4x1. Vitória já praticamente colocando o Flamengo na semifinal. Provavelmente vai jogar contra o Fluminense. Fazer um clássico carioca na semifinal. E do outro lado também podemos ter um clássico brasileiro. Ou Palmeiras ou São Paulo contra o Atlético Mineiro. Bom, galera. Eu ficando por aqui. Esse é o React por hoje. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho porque teremos reacts aqui semanalmente. Pelo menos dois por semana, beleza? Então, espero vocês no próximo net. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto